Agora tá rec, mas eu voltei aqui de casa. Na verdade eu não voltei, eu acho que eu não saí daqui, né? Tá, isso aí. Tô todo dia aqui. E aqui, a gente fala até a questão da borreirinha, a gente falou das carnes, o que tá devendo mostrar as carnes do pessoal que a gente vai mostrar? Pouquinha coisa aí, as boas dadas. Tem uma outra pegada na casa? Que eu tive a chance de te conhecer hoje. A gente tá mostrando aí já nas imagens, né? Com o teu batendo, que é o Ismael. Ismael, cara, a cara é terrível ainda. Isso aí, tem Ismael, tem o Ramon também aí. Terrível, terrível. Ó a pinta dos drinks que tá nos vídeos. Vamos dar uma noite do drink aí, sábado vai... É sábado agora já vai rolar? Sábado vai ser um pouquinho diferencial, né? Já temos alguns drinks na carta que a gente já trabalha todas as noites, mas sábado vai ter um pouquinho a mais aí, pessoal. Guardamos vocês aí. Todos os sábados vai ter uma novidade aí. Só ficar ligadinho nas redes sociais aí. Vou falar pra vocês o que foi feito aqui hoje. Me conta, por que a proposta dos drinks? A casa já tem assim um diferencial incrível no seu cardápio, já tem um diferencial no que se refere à questão de hambúrgueres, que eu comi um de cupim, rapaz, que loucura. Isso aí é legal, cupim defumado. Cupim defumado de costela também, que é uma coisa incrível. Então, você também tem a parte das carnes. Agora, o porquê de não ter simplificado somente em poucos drinks e vir com esse diferencial, inclusive drinks exclusivos daqui? Por que isso? É, a pegada dos drinks, como tem hambúrguer também, todo restaurante, toda casa noturna, tem que ter o seu bar, né? Tem que ter a pegada do bar, um pouco do bitter, um pouco de drinks casados, os clássicos. Então, a gente cada vez está inovando, cada vez mais, nessa pegada do drink, na pegada do bar. Querendo ou não, se a gente tem uma comida boa, tem um hambúrguer legal, tem que ter uma bebida especial também. Conta aí alguns desses que a gente está vendo na tela e explica aqui o deles e o que você mais... Óbvio que são todos maravilhosos. Você não vai se arrepender de pegar nenhum. Eu me apaixonei por um especial. Isso aí. Tá? Que é aquele da laranja. Posso falar, posso falar? Pode falar. Vou guardar a receita do... Aquele aí, fantástico. Vou ter que fazer o nome pra ele. Que barbaridade aquele outro. Tem também com o morango também. Fala aí pro pessoal aí. Conta cada um deles aí pra galera. Pra só entender como é que é feito. Tem a caipira de tangiguina, temos também o aperol split, tem o gin tônica, que tem uma novidade aí que o Ismael trouxe pra gente defumado. Fantástico. Tá aparecendo na tela. Tem coisa que o pessoal vai ter que vir pra... O caravão entra aí em brasa, afumaçando com a taça e tal. Aí o cara, olha só. Esse aí a gente mostrou todo o processo dele. Isso aí. Vocês estão vendo aí todo o processo. E como é que foi? Cara, da onde? Por que ele tava escondendo isso? Por que ele não tava mostrando pro pessoal antes? Na verdade a gente tem bastante conhecidos, bastante amigos, como o Ismael é um aí que tá sempre... rodou bastante já em gramado fora, e tem essa pegada dos drinks, então é um cara que futuramente também vai ter a casa dele aí. E nós estamos sempre junto aí, baita amigo. Ismael, tu vou lá, hein? Tu vou lá, hein? Vou mostrar pro pessoal. E diz uma coisa, esse do café, quanto é esse do café? Pá, esse do café foi... Pá, esse aí dá pra tomar até em jejum. Esse do café na verdade foi uma brincadeira num dos cursos que eu fiz e peguei um pouquinho da receita do instrutor, do cara que tava dando o curso pra gente. Do que ele gostava e coisa. Vi que o curso todo ele tomou café, eu disse não, vou ter que fazer. Fez um de café pra cá. Brinquei um pouco com o Ramon aqui também, porque assim, o drink vai a pegada muito de cada pessoa, o que ele gosta. O Ismael tem a pegada dele, o que ele gosta, o Ramon, eu, tu tem já o de apelar com laranja, e assim vai. Eu gostei de todos, mas esse apelar com laranja é aquele que mantém a longe de mim. Vou acabar com o estoque. O de café, daí já é uma pegada bem, bem pra quem gosta do amargo mesmo, do cítio. Mas gostoso demais. Minha gostura de pimenta, né? Não, e o que eu achei interessante, né cara, assim, eu sempre evitei a bebida destilada por causa do terror alcoólico. Os drinks aqui são extremamente suaves. Óbvio que se o cara quiser diferente, vocês vão preparar diferente. É, na verdade, mas ele é tão suave. Na verdade, no Brasil existe uma legislação, né, que é o terror alcoólico de cada bitter, de cada destilado, e de cada licor. Isso fora do Brasil, eles são terror alcoólico bem mais alto. Sim, é punk. Então, a gente consegue fazer uma pegada bem legal. Até o vinho português, o terror alcoólico do vinho português, é uma coisa altíssima. mas é suave demais, assim, ó, só vindo aqui no de casa, tá? Tá aparecendo aí, como aparecer no meu correio pra vocês, o endereço, telefone, tá? Tem a tele-entrega do de casa, que tu não pode esquecer. Que, inclusive, se eu quiser um drink desse, vocês têm como mandar óbvio, que não é a mesma coisa que a gente tomar aqui, Por enquanto ainda não, mas a gente já tá formando aí um... Logo, logo, tu poderá receber este drink na sua casa, tá? Enquanto isso, você vai conhecendo o restante do cardápio aqui, que é maravilhoso. Tô aqui todo dia, só não tô no dia, que é o dia de pausa, que vocês têm que fazer, né? Isso aí. Organização da casa e tudo, nos horários, que tá fechado. É, mas eu já vim até aqui fechado já. Não, não, daí a gente abre. Já vim até aqui fechado, Já foi aberto pra mim, tá? Só assim, eu tô aparecendo aí pra vocês o contato aqui, na hamburgueria de casa, em Gramado, com respeito a todos os restaurantes, que têm restaurante maravilhosos, essa gastronomia de Gramado é internacionalmente conhecida, mas se tu vier a Gramado e não viermos de casa, você não conheceu a cidade. Se você é aqui de Gramado, não preciso dizer, porque o cara tá aqui. Isso aí. Né? Então volta pra cá, porque não tem coisa melhor. Tem a teletreca, tá aparecendo aí o contato. E diz aí, domingo agora tem... Rodízio especial pro Dia das Mães, rodízio de mini burger, com... Vamos deixar no surpresa aí, mas vamos aqui... Vamos pros 15 sabores, né? Isso aí. A gente quer largar o carro, a gente quer romper a relação, mas não adianta, quando tu vê, tu tá ali grudado de novo. Domingo eu tô aqui com vocês. Show de bola. Guardamos vocês aí. Não tá morto quem peleia, tá aparecendo aí o contato. Depois a gente bola um mimo pessoal que chegar aqui e falar que assistiu o vídeo, a gente vai pensar numa coisa aí. Então tá lá pra frente. Lá pra frente, tá? Fica ligado. Acompanha aí. Compartilha esse vídeo pra ventilar a ideia, tá bom? Forte abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.